Entrevista com o meio atacante Rafinha. Rafinha, a primeira pergunta é do João Vitor Cristóvão, da W Sports. Vocês têm conseguido criar as jogadas, mas estão pecando nas finalizações. Os treinos desse fundamento estão sendo feitos com maior frequência, Rafinha? A gente está treinando sim. Infelizmente a bola não está entrando, estão pecando ali na decisão final. É claro que jogos assim, muito próximos um do outro, fica meio complicado de ter alguns treinos excisivos, mas a gente vem treinando finalização, infelizmente a bola não está entrando. Mas o importante é que a gente está criando e logo logo ela vai começar a entrar aí. E eu tenho que desencantar nesse brasileiro aí que já já vai começar a sair gols. Agora a pergunta é do Marcos Andres, da Rede Fé, K8, Rádio TV. Sem o Matheus Anjos, você fica com a missão de armar o time. Com o Matheus Anjos assumindo essa função novamente, você se sente mais à vontade em campo para atacar? Não, cara, não é mais à vontade, mas sim tem mais um cara de criação. Claro que ajuda bastante o Matheus Anjos estando com a gente ali dentro do campo. É um cara bem ofensivo, um cara que sabe achar passe. E a minha função é pelas beiradas, infelizmente não está saindo gols, como eu falei. Mas é manter a tranquilidade, continuar trabalhando firme. E sei que na minha posição ali eu posso ajudar mais ainda o Botafogo. Apesar de não estar saindo os gols, mas, taticamente, estou conseguindo ajudar bastante. Então, acho que é manter a cabeça tranquila, que logo, logo vai começar a sair os gols. E isso daí é uma fase, logo, logo começar a dar alegria aí para a torcida. Agora a pergunta é do Jorge Vinícius, da TV Tati, Rádio 79. Rafinha, o Botafogo não vence, faz quatro partidas. Tem errado muitas finalizações. O problema do time é só o ataque, que tem uma média ruim na competição, ou você vê outros defeitos? Cara, eu acho que o problema do time não é só o ataque, e sim um todo. Todo mundo tem que marcar, todo mundo tem que se ajudar no ataque. Então, é claro que não está saindo os gols, isso daí a cobrança vem. Não só de fora, mas tanto da gente, a gente também se cobra. Infelizmente, não está saindo os gols, mas eu acho que a gente está fazendo bons jogos, estamos criando bastante. E, como eu falei, é ter mais paciência, que os gols vão começar a sair, as vitórias vão vir. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir um resultado positivo no sábado, para que a gente consiga ganhar os próximos dois jogos em casa. Agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Você fez jogos melhores atuando mais centralizado, e contribuindo com a armação da equipe. Mas, com a volta do Matheus Anjos, a tendência é que você volte a atuar como atacante aberto pela esquerda. Você se sente mais à vontade jogando em qual função, e onde você acredita que pode render mais? Cara, eu me sinto à vontade jogando pelo lado esquerdo, que foi onde eu sempre joguei. Claro que, se o professor me optar por colocar pelo meio, eu vou tentar dar o meu melhor ali, como eu venho fazendo no dia a dia e nos jogos. Se eu for jogar de falso 9 também, igual teve o jogo aí contra o Cuiabá, que precisou, eu fiz. Então, isso daí é independente. A gente vai estar preparado para fazer o melhor, para poder ajudar o Botafogo. Agora a pergunta é do João Fagiou, do Globosport.com. Ele cita isso mesmo, Rafinha, que você já jogou em várias posições, inclusive de falso 9. Ele quer saber se você acha que já conseguiu render o seu máximo com a camisa do Botafogo, ou ainda o Rafinha pode contribuir e melhorar ainda mais? Eu sei da minha qualidade, sei que muitos ainda não me conhecem, mas eu sei do meu potencial, sei que eu posso render muito mais. Então, claro que os gols não estão saindo e a cobrança vem é natural. Tenho a minha cobrança também interna comigo mesmo, tem que ser melhor a cada dia. Então, tem que continuar com a cabeça tranquila e sei que logo, logo vai começar a sair os gols e as coisas vão caminhar para frente. Rafinha, para terminar, o que a torcida do Botafogo pode esperar desse jogo contra o Náutico da equipe dentro de campo? Bom, a gente vem fazendo bons jogos, foi como eu falei. Isso daí pode esperar que a gente vai dar a nossa vida ali, para que a gente consiga sair com resultado positivo, que é o que a gente busca todos os jogos, tanto fora de casa quanto em casa. Mas, infelizmente, não veio os resultados, mas a gente vai para buscar a vitória, que a gente sabe que pode buscar alguma coisa aí nesse campeonato. E aí